O Ministério da Saúde reconhece 29 procedimentos da medicina tradicional chinesa como terapias alternativas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, criada em 2006. Somente no ano passado, foram atendidos pelo SUS cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas. E as técnicas também estão disponíveis em atendimentos particulares. A medicina tradicional chinesa é utilizada como medicina alternativa. Com diferentes tipos de tratamentos, tem conquistado cada vez mais adeptos em razão dos resultados. A farmacêutica Stael utilizou os métodos da medicina chinesa e aprovou. Tanto que hoje ela também é uma profissional especializada no assunto. Eu sou farmacêutica, sou microbiologista e eu sofro até então de uma rinocinusite crônica que me obrigava a tomar. Tanto corticoides prescritos por médicos e às vezes antibióticos por longos períodos e cada vez antibióticos mais fortes. E aí eu fiz a sessão de mocha terapia nos seios frontais, tudo. E depois, isso foi em maio do ano passado e eu tomei antibiótico de janeiro a maio todos os meses. De maio do ano passado pra cá, eu não sei mais o que é usar um antibiótico. Os tratamentos são diferentes e cada um é escolhido de acordo com o diagnóstico feito pelo profissional. Eu trabalho com a auriculoterapia, a acupuntura auricular, porque a orelha é um microsistema. Então todas as partes do nosso corpo são representadas na orelha. Então pode se tratar ansiedade, depressão, estresse, doenças crônicas. E na auriculoterapia eu uso vários tipos de estímulos, desde agulhas semipermanentes, como agulhas sistêmicas. Pra crianças, geralmente eu uso sementes e a cromoterapia. E uso a mocha, faço o tratamento da mocha terapia nos casos de lombalgia, fibromialgia, sinusites. E agora também estou trabalhando com os florais de bar, que também trata o indivíduo como um todo. Pessoas de todas as idades com diferentes patologias podem recorrer à medicina tradicional chinesa. A Lini começou a fazer o tratamento para combater, entre outras coisas, o estresse. Eu sofro de asma desde os 12 anos, e ultimamente, devido ao meu serviço, também estava apresentando falta de sono, estresse, e a asma só piorando com essas mudanças de tempo. Eu já uso dois medicamentos receitados por médicos. A Stael me convidou, me apresentou esse tratamento, e eu falei, não, eu já não aguento mais tomar remédio, antibióticos, todo ano. E comecei o tratamento. Eu reduzi mais da metade as duas bombinhas que eu uso. O estresse, o sono também melhorou muito. E eu vou melhorando, o desempenho no hospital melhorou muito. Meu estresse, minha convivência melhorou bastante. E a asma, que é o que me atrapalhava mais, o que me deixava mais estressada também, que a falta de ar incomoda muito, melhorou e foi desencadear, né, de todos os tratamentos, o tratamento foi melhorando a cada dia. A duração do tratamento vai depender da cronicidade da doença. Então, por exemplo, se é um estresse pós-traumático, por exemplo, às vezes em quatro sessões, e não tão grave, que não exige um uso de um medicamento, às vezes em quatro sessões resolve. Pode ser utilizado para emagrecimento, para tratamento hormonal, né? Então, é um complemento do tratamento tradicional. Tanto é que hoje no SUS já se tem a auriculoterapia como complementação dos outros tratamentos de saúde que o paciente faz. Por se tratar de uma medicina alternativa e complementar, e mesmo apresentando bons resultados, ela não deve substituir a medicina tradicional. Além do atendimento particular, as terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos de 3.173 municípios, sendo que 88% são oferecidas na atenção básica da rede pública de saúde. E aí E aí